Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje amanheci aqui na casa da Esté, olha onde ela tá. Fala oi pros meus inscritos, tá bom? Diga pra eles. Mostra o que você ganhou. Olha o que eu ganhei. Gente, são 8 horas da manhã, a Esté já está se maquiando, ela ama maquiagem. Esse foi um dos presentes que ela ganhou, ela amou. Também já tô usando aqui, ó, o meu pijaminha maravilhoso do Mickey que eu ganhei. E eu vou gravar um vlog bem legal pra vocês hoje, porque já amanhã eu vou embora. Então eu tenho que aproveitar bastante hoje a Esté e o Pedro. Já aproveitei com os meus filhos, agora eu vou aproveitar bastante com eles e vou gravando pra vocês. Também vou ver se a minha irmã arruma meu cabelo, como que eu vou lutar pela misericórdia. Então ela... vou ver se ela arruma meu cabelo, minha unha. E aí eu vou gravando pra vocês um vlog bem legal. Tá tchau pro pessoal, Esté, daqui a pouco a gente volta. Tchau! Tchau, pessoal. E eu vou continuar gravando pra vocês. Espero que vocês gostem de me acompanhar mais esse vlog aqui em São Paulo. Dessa vez bem rápido, porque eu vim mesmo só pra passar o Natal. Não posso demorar muito. Na verdade eu não era nem pra ter vindo, né? Mas Deus preparou essa viagem, então eu vim. Mas eu já tenho que voltar rapidinho. E aí eu vou aproveitar cada minuto e vou gravando pra que vocês me acompanhem aí. Nessa rotina diária que é a minha vida doida. Uma hora lá, outra aqui. Mas eu quero aproveitar cada momento da minha vida, porque é tão bom, gente, rever a família, visitar. Mesmo que seja por um curto período aí, um dia, dois dias. O importante é estar junto. Bom, gente, na casa da minha irmã, sempre que eu chegar, ela faz cuscuz, que eu gosto muito. Não gosto muito desse ovo que ela faz mexido desse jeito, mas enfim, né? Melhor ela fazer do que eu. E o cuscuz, olha que delícia. Eu só come cuscuz aqui em São Paulo. Eu tenho duas cuscuzeras. Uma que eu comprei e uma que eu ganhei. Mas meu marido não gosta, então nunca faça pra mim. Tem uma massa lá que eu acho que já tá até vencida. Então agora eu vou tomar um cafezinho. Ai, que delícia de cuscuz. E vou continuar gravando pra vocês. Ainda tô de pijama e eu tenho que sair. Eu estou com uma preguiça, eu estou com um friozinho aqui. Mas é isso, vou tomar café agora. Gente, vou mostrar pra vocês uma encomenda que a minha irmã fez. Na Shopee. Esse aqui seria o presente do Amigo Secreto dela. Hoje é segunda-feira, dia 27. E aí ela tava esperando já quase um mês. E ela veio chegar hoje, gente, olha. Então demorou bastante. Ela até comprou outro presente, então eu vou chavecar aqui e ver se ela me dá esse. Porque ela já deu o presente do Amigo Secreto. Já virou em vídeo, vão ver que já tá gravado. Então eu vou ver se ela vai me dar esse aqui. Você vai me dar, amor? Não. Dá pra mim? Não. Gente, é uma peça linda, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, o que ela tinha comprado. Mostra aí, nega. Olha que linda. Ela comprou uma outra Avinho. Ela tirou a minha outra irmã. E aí ela presenteou com um Avinho, que tá no vídeo aí. E aí ela tinha encomendado essa. Bem linda. Tô aqui chavecando, mas ela não quer me dar. Porque ela fala que eu sou sacoleira, só não cheia de mochila. Mas tá tão linda. Você não usa. Eu uso, eu não uso, porque eu não tenho, assim. Você anda cheia de linha. Ela não quer me dar, gente. Eu quero. Tá muito linda. Olha isso aqui. A minha filha vai amar. Até a Inha, quando vê, vai querer. Muito chique. Muito linda. Amei. Bom, gente. Decidimos fazer um churrasquinho aí de pobre pra almoçar. Se a gente for comprar algumas coisas no açougue pra fazer esse churrasco, ó. 115 reais. Mas é uma coisa bem simples mesmo, que é pra o almoço. Que a gente vai preparar agora. Então, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Mas primeiro, deixa eu fechar aqui essa porta, porque tá vindo barulho aqui pra vocês. Então, vamos lá. Aqui, a gente comprou um pão de alho. Cadê que você é coisa mesmo? Só porque a gente, pra gente almoçar, eu tô com vontade de comer um rastinho e eu tô com muito fã. Mas a gente comprou pão de alho, asinhas, frango. A gente comprou esse queijo aqui. Esse queijo é maravilhoso. Compramos frango de linguiça pra churrasco. Ah, eu comprei essa costelinha já temperada. Não gosto muito assim, não. E aqui é coquinha de frango. Como eu falei pra vocês, um churrasquinho de pobre, mas vai ficar delicioso. E eu vou mostrando pra vocês aqui. Ela vai fazer um arroz e uma salada, porque eu não vou fazer. Ela falou que era eu, mas eu não vou fazer o que tu consome. Eu não vou fazer. A gente vai comer então só a carne. E eu vou gravando pra vocês. Não vou fazer churrasco. Não vou fazer salada nem arroz, só a carne. Minha irmã decidiu colocar a churrasqueira aqui em cima do fogão. Porque a fumaça tá mais próxima aqui da janela. Olha. Hum, tá um cheirinho bom. E aqui, ó, tem a carne que tá temperada. Ai, meu Deus. Aqui tem frango e tem linguiça. E tem mais ali na geladeira. Falta o pão de alho e falta o queijo também. E eu já fiz o arroz também. Ai, já são duas horas da tarde. Já tô aqui com muita fome. E já tá saindo, ó. Tem pão de alho, já tem linguiça. Já tá aí o costela. E aqui já colocamos mais. E agora a gente já vai almoçar. Falta uma salada de maionese. Mas vai assim mesmo. Então a gente vai almoçar agora. E a farofa. E a farofa, né? A preguiça não deixou ninguém fazer farofa, nem nada. Aí tem farofa temperada. A gente vai usar aqui já a farofa temperada mesmo. É farofa massa. Olha, que delícia. Bom, gente. Depois do churrasco, todo mundo dormiu à tarde. Eu acordei agora há pouco. E fui lavar meu cabelo. Já tô com meu pijaminha maravilhoso. Fui lavar meu cabelo porque minha irmã vai arrumar ele. Graças a Deus. O Natalio tava muito feio. Mas ele vai estar bem bonito pro ano novo. E eu tô esperando ela terminar de fazer janta. Olha quem tá aqui do meu lado. Papé fumada. Fala oi pro meus inscritos. Oi, oi, meu patinete. Pega a nossa patinete. Ah, essa sala tá tão bagunçada. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Que ela vai pegar o patinete dela. Que ela vai mostrar pra vocês novamente. Eu já mostrei no vídeo dos presentes. A tua hora tá caindo no cabelo. Traz aí, César, o patinete. Tá ali. É muito pesado. Ai, muito pesado, gente. Espera aí. Daqui. Pronto, gente. Aqui tá o patinete dela. Olha que lindo. Quem te deu esse patinete coisa mais linda? A tiainha. Ai, a tiainha te ama, né? É. Nossa, gente. Ela tá toda com isso. Olha, esse patinete anda rápido. Toma aí, vê que eu tô mostrando aquelas cadeiras cheias de roupa dele. Vai ver. Ele anda rápido. Ela vai andar, gente, no patinete. Ai. Vocês viram que linda? Pois é. Agora eu vou arrumar meu cabelo e gravo mais com vocês daqui a pouquinho. Meu crochê tá aqui do lado. Tô fazendo crochêzinho também. E eu mostro pra vocês o resultado lá no outro canal. Dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olha, gente, como ficou. Como o piso é escuro, então não ficou muito bem. Mas, se ela pedindo essa cor, eu acredito que seja pra um banheiro claro. Vou mostrar aqui pra vocês a partir de dentro aqui da tampa, como ficou dessa redinha. Olha que bonito. Eu espero muito que a minha cliente goste. E assim que ela mandar foto, eu vou postar no Instagram e também vou postar na comunidade. Bom, gente, agora é a hora da gente jantar. Minha irmã já aplicou o produto no meu cabelo, mas não ficou muito do jeito que eu queria. Mas, enfim, glória a Deus por isso. Agora eu vou jantar. A gente vai comer pizza, porque eu tô com vontade de comer pizza. E logo em seguida eu vou viajar. E aí eu já vou gravar pra vocês em casa, tá bom, gente? Porque chegou a hora de voltar pra casa pra aquele bate e volta aqui em São Paulo. Porque era mesmo só pra passar o Natal aqui com eles. E agora já é a hora de voltar. E aí eu vou gravando pra vocês já lá na minha casinha. Mas eu vou mostrar pra vocês as pizzas. E aí já gravo pra vocês lá. Bom, gente, chegaram as pizzas. Agora eu vou jantar e já vou viajar. E aí eu gravo pra vocês já na minha casinha. Nossa, eu tô com muita vontade de comer essas pizzas. Eu amo essas pizzas aqui de São Paulo. São maravilhosas. Bom, gente, eu tô aqui na roda de área do Tietê. Hora de voltar pra casa. Então, já passou o Natal. Agora é a hora de voltar pra casa. Tá bem tranquilo aqui na volta. Tava mais movimento quando eu cheguei. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês do que der. E amanhã eu gravo um vlog bem legal pra vocês em casa. Aqui tá bem movimentado já na hora de embarcar. Tá bem cheio. Todo mundo querendo empatar o regueiro do Copacabana. Olha que maravilha. Tá bem movimentado assim. E eu já vou embarcar. Então a gente fala agora em casa. Deus te beijo. Tchau. 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 Tchau.